Boas pessoal, hoje trago aqui mais um vídeo que tem como tema de fundo o Cyberpunk, onde eu vou mostrar os meus settings para jogar a 1440p com o Ray Tracing ativado e com um frame rate a 60 frames por segundo. Tirando isto, aproveito também para dizer, para subscreverem o canal, o canal está em crescimento, eu estou a apostar no crescimento do canal, com a vossa ajuda, como é claro, e assim também tentar trazer conteúdo interessante aqui ao canal. O meu sistema é um Ryzen 7 5800X com uma Zotac RTX 3060 Ti e 32 GB de memória DDR4. Estes settings são uma mistura dos settings que estão no site da NVIDIA, dos vídeos do Hardware Unboxed sobre a otimização do Cyberpunk 2077 e também do Digital Foundry. Vamos então aqui aos settings, para eu vos mostrar rapidinho. No vídeo vemos que temos aqui o V5 a 60 frames, eu tenho o G5 ativado, fullscreen, 2560x1440. E depois na parte dos gráficos, as texturas estão em alta, estão no máximo. Eu aumentei aqui o fio da view, desliguei o film grain e o chromatic aberration, que acho que tornava o jogo com um efeito desfocado muito grande. Depois mantive aqui as sombras no máximo, desci aqui o Cascade Shadows Resolution, que eu penso que não se nota. Volumetric Cloud também desci para Medium, que deitava os frames muito abaixo. E o Screen Space Reflections também diminui aqui para Low, uma vez que vamos utilizar o Raytracing. Se não utilizarem o Raytracing, este setting ponham no mínimo no médio, porque em Low fica com muito baixa resolução. E aqui no Raytracing, eu só desliguei o Raytracing Shadows, porque tinha um grande impacto na performance e a nível de qualidade. As definições de sombra normais já têm muita qualidade e a diferença é muito pouca. Aqui tem uma pequena comparação entre a performance do jogo sem Raytracing. Temos aqui 60 frames, sem problema nenhum. Depois, quando ativamos o Raytracing, passamos para menos de metade, passamos para 20 e tais, 30 frames, que é só com a ativação do Raytracing, é uma descida de performance muito grande. Mas depois, na NVIDIA, temos aqui uma funcionalidade que vem compensar, isso que é o DLSS. E se passarmos para DLSS, vamos passar a ter o desempenho 60 frames, outra vez, com o Raytracing ativado, e o que torna o jogo mais realista e com uns gráficos que, para mim, são melhores. A gente, tendo a hipótese de conseguir ativar o Raytracing, eu acho que se deve ativar, mesmo temos alguma perda de performance, eu considero que o Raytracing dá um visual ao jogo mais rico, mais detalhado e muito mais vistoso. Tirei aqui uns screenshots com a diferença entre ter o Raytracing ligado e o Raytracing desligado. Vou começar sempre com a primeira imagem sem Raytracing e depois com Raytracing. Esta é uma imagem que tem os reflexos neste prédio e nota-se que aqui sem Raytracing estão desfocados e praticamente não se percebe o que é que lá está. E depois, quando passamos aqui para com Raytracing, vemos muito mais detalhado e com muito mais reflexos aqui nos vidros do prédio. Está aqui a diferença entre uma e outra. Com Raytracing tem muito mais definição. Depois passamos aqui para uma imagem para ver as diferenças entre a iluminação. E aqui temos que com Raytracing a cena tem muito mais luz e há muito mais reflexos de luz nos objetos, o que dá um ambiente mais rico e que se nota uma grande diferença quando está com Raytracing e sem Raytracing. Dá um aspecto muito mais sem graça e não tão realista. Aqui nesta outra imagem, que é a grande diferença do Raytracing, que será nas reflexões, e temos aqui esta poça de água em que se nota que não tem reflexos, os reflexos não são realistas. E depois, quando temos Raytracing, temos aqui as imagens que estão no topo e mesmo em si toda a cena muda, as cores mudam e tornam-se mais realistas e o efeito é muito melhor. Depois tirei duas fotografias aqui do meu bairro, de onde eu moro, só para verem que estas reflexões em poças de água, que nós temos aqui, são realistas. E temos aqui esta fotografia onde se consegue ver o letreiro perfeitamente, até se consegue ler o que está escrito, isto é uma poça de água. E depois, aqui nesta segunda, também se consegue ver os reflexos das árvores e do prédio ao lado, como é apresentado no jogo. Às vezes há pessoal que diz que as reflexões nos materiais com Raytracing não são realistas, mas aqui por estas duas fotografias pode-se ver que sim, que são realistas e estão muito perto da realidade, com as devidas diferenças de um jogo para a realidade. Depois, aqui numa segunda fase, a ver as diferenças entre o Raytracing e sem Raytracing, eu decidi experimentar também aqui uma outra diferença, que seria a diferença de performance de quando estou a gravar com o Shadow Play da NVIDIA. Esta parte aqui é sem Shadow Play, temos 60 frames constantes, sem qualquer problema, estão sempre constantes, eu meti aqui um overlay da minha máquina sobre a imagem, e agora aqui é com o Shadow Play, e podemos ver que estamos aqui a perder no máximo 5 frames em relação ao que tínhamos sem Shadow Play. O Shadow Play está a utilizar a placa gráfica para fazer a gravação, e como tal está a utilizar recursos do sistema. Passamos outra vez aqui a performance do jogo sem Shadow Play, temos aqui 60 frames, outra vez, constantes. Meia parte do jogo eu consegui jogar a 60 frames, há uma outra cena que não, que não corre a 60 frames, e como aqui tivemos uma pequena baixa de frames para 58, mas maioritariamente temos 60 frames. Passamos agora outra vez aqui para a gravação com Shadow Play, aqui nesta zona também conseguimos os 60 frames por segundo, que é muito bom, eu fiquei muito surpreendido com o Shadow Play, tenho tido vários pedidos para testar como é que o Shadow Play funcionava, e fiquei surpreendido, eu penso que funciona até um bocadinho melhor com a OBS, e a qualidade de imagem é muito boa, agora temos aqui dentro do carro, que sem o Shadow Play, só em gameplay normal, e que temos aqui 60 frames outra vez, sem problema nenhum, aqui no carro eu acho um grande problema do Cyberpunk, que eu não consegui descobrir muito bem se há algum setting que tire isto, que é este volume do céu, é exagerado, não percebo muito bem qual foi a ideia deles, é muito exagerado, e eu não percebi muito bem se há algum setting que tire isto, mas eu não gosto nada. Agora passamos aqui para uma cena em que eu não consigo 60 frames por segundo, mas é uma cena sem gameplay, por isso não há problema, é uma cena logo inicial do jogo, é uma missão de história, mas como é logo no início, não vamos estar aqui a colocar nenhum spoiler, e como podemos ver, nós tínhamos ali 56, 58 frames, e aqui vamos também perder 6 frames, mais ou menos, quando passamos para com a gravação com Shadow Play, mais uma vez, como é uma cena em que não há grande gameplay, não há problema, aqui passamos também outra vez sem Shadow Play, e temos 58, 57 frames, estamos muito perto dos 60 frames, isto com o meu monitor, que é FreeSync, mas que é compatível com o G5, não se nota sutar nenhum, nenhuma quebra de imagem, o que dá uma experiência de jogo agradável. Mais uma vez aqui com Shadow Play, 52, 53 frames, o que ainda assim é bom, se disséssemos um pouco as definições, poderia ser que conseguíssemos aqui manter os 60 frames em Shadow Play também, mas eu acho que para termos uma boa qualidade de imagem, estas definições já estão muito perto do que eu considero aceitável, temos aqui gráficos muito detalhados, com muito boa qualidade de imagem, e com Ray Tracing, como é óbvio, e temos aqui uma qualidade de imagem muito boa, e mesmo utilizando o Shadow Play, dá uma experiência de jogo agradável. Pronto, pessoal, esta foi só uma ideia dos settings que eu estou a utilizar para ter 60 frames por segundo, ou perto disso, com uma RTX 3060 Ti, é lógico que se fosse uma RX 3070 ia melhorar um bocadinho, e aí muito provavelmente ia ter 60 frames por segundo sempre, ou então mais acima ainda, mas eu considero que para o preço desta gráfica, temos aqui uma experiência de jogo muito, muito, muito agradável. Pessoal, já sabem como é, se quiserem alguma informação, ou se quiserem que eu faça mais algum teste, estejam à vontade, digam aí nos comentários, subscrevam o canal, para eu poder trazer mais conteúdo, e ajudar esse conteúdo a propagar-se pelo YouTube, gostem, e até breve.